No penúltimo dia da 9ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, o estande da ESMAL no Espaço Armazém recebeu a juíza Carolina Valões, coordenadora da Justiça Restaurativa de Alagoas que comandou um debate sobre violência doméstica e como a Justiça Restaurativa atua nesses casos Principalmente nos casos em que há uma relação de continuidade, em que a vítima opta por seguir adiante no relacionamento e ainda em casos em que há filhos desse relacionamento, esses processos são enviados à Justiça Restaurativa fazendo nascer um procedimento paralelo de cuidado e de trabalho humanizado daquele relacionamento esperando que ao final haja o rompimento do ciclo de violência que aquele homem agressor dentro daquele processo judicial não venha reiterar seja em relação àquela mulher, seja em relação a qualquer outra mulher com quem ele venha se relacionar no futuro e em relação àquela vítima é feito um trabalho principalmente de empoderamento, de resgate de valores que ficaram adormecidos dentro dela Com grande público presente, o juiz Alberto Jorge, titular da 17ª Vara Cível da capital promoveu um bate-papo sobre direito penal do inimigo Considera a necessidade de trabalhar com ferramentas mais duras para aqueles criminosos que reiteram que praticam delitos mais graves Isso é uma tese que surgiu na Europa para tratar o terrorismo no que diz respeito ao direito penal Os autores que se propõem a isso, ou o autor que se propõe a isso eles afirmam que no direito penal você retiraria algumas garantias para esses indivíduos que reiteram a atividade criminosa e não podem mais ser tratados rigorosamente como cidadãos Obrigado Obrigado Obrigado